Olá meu povo, tudo bem? Estamos aqui para experimentar o cachorro-quente português. Vocês imaginam, gente, que eles não comem o cachorro-quente todos os dias, como a gente come, né? Não é que a gente come todos os dias, mas a gente vai na esquina e come, vai na barraquinha e come. E eles não comem, eles só comem o cachorro-quente em datas especiais. Você imagine? Peraí que eu estou com a mão aqui, vai ser meio difícil, né? Peraí, só um minutinho. Aí, não é igual a gente que vai lá na barraquinha da esquina e come um hot dog. Eles não comem toda, todos os dias. Isso é ruim, né? Eles não tem o poldrão que a gente tem, né? E aí, vou pegar aqui a batata palha. E vamos comer esse cachorro-quente. Com o licor que eu ganhei do frangnito e do lino. São os patrocínios do canal. Aqui, peraí, só um minutinho. Agora, eu não sei como é que eu vou abrir essa garrafa. Vamos ver a garrafa aqui do licor que eu ganhei. Vamos ver aqui. Eu não gosto muito de canela, mas vamos ver aqui. Maçã e canela, olha. Maçã e canela. O que tem aqui, ingredientes de água, álcool, açúcar, produzido por choco-licor. Zona industrial de Caldas da Rainha. Será que é bom? Isso aqui é a canela. E aqui é o licor de maçã e canela. Vamos ver como é que abre aqui. Só um minutinho. Ah, é o lacre aqui. Só um minutinho. Eu vou abrir o lacre aqui. Pera aí. Aqui, a gente abre. Tem um cheiro mesmo de canela. Vamos ver aqui a situação. Hum, quanto por cento de álcool que tem isso? Caraca, 19%. Ui, é forte, hein? Olha. Vamos ver aqui. É doce. Parece xarope. Não foi aprovado, não. Priscila, eu não recomendo o maçã e canela licor. Meu Deus, me ajuda. Mas o cachorro quente, ó. Já é. Que quente. Viu?